Ok, mais um paciente de alta, mais um paciente dando resposta aí a todo o tratamento oferecido no hospital. Eu gostaria que o senhor desse um pequeno depoimento breve, eu sei que tem ansiedade para ir para casa, para falar um pouquinho de como foi a sua história e também falar do nosso atendimento. O senhor pode falar um pouquinho? A resposta é para agradecer de primeiro lugar a Deus e a toda a equipe que me recebeu, me tratou bem, me curou. Eu estou de parabéns e consegui a clínica e dar a vida para frente. Sim, senhor. Aê!